No momento em que o reconhecimento das diferentes orientações sexuais, identidades e expressões de gênero e características sexuais está no auge em Portugal, apresentando-se como um dos países mundialmente mais avançados em matéria de direitos e proteções legais, onde a visibilidade e a proteção legal é cada vez maior, onde há cada vez mais esforços estatais e cívicos para combater a discriminação e onde as grandes bandeiras que foram o foco de reivindicação em marchas anteriores já estão legisladas ou em processo, o braga fora do armário, coletivo composto por ativistas de diferentes sexos, etnias, idades, orientações sexuais, identidades de gênero e nacionalidades convida-vos com esta sétima marcha pelos direitos LGBTQI Ah, mais, mais, subordinada ao lema combater a opressão, ninguém larga a mão a fazer uma pausa e olhar para o panorama mundial, bem como para o nosso presente passado Em 2001, tivemos o primeiro de uma longa lista de resultados, consequente de um processo lento e gradual de reivindicação, iniciado logo após o 25 de abril de 1974 A publicação do Manifesto de Ação dos Homossexuais Revolucionários e a criação do Movimento da Libertação da Mulher A descriminalização da homossexualidade em 1982 em Portugal marca o início de um longo percurso de avanços e recuos no que respeita aos direitos das pessoas LGBT Nessas décadas de esforço e de crescendo de ativismo em Portugal relembramos que após o assassinato da Gisberta Salsi Jr. no Porto o ativismo das pessoas trans pela tragédia acabou por tornar-se mais visível e iniciou-se a partir daí um processo muito mais intenso de reivindicação dos direitos das pessoas trans foi se retirando as questões trans do armário e foi havendo um conjunto de conquistas legais que culminou na lei número 38 barra 2018 que reconhece o direito a autodeterminação da identidade de gênero e expressão de gênero e a proteção das características sexuais de cada pessoa existe ainda um conjunto de constrangimentos e opressões que a própria lei não resolve nomeadamente não protege a diversidade de gênero na infância esta lei perpetua que crianças trans continuem sem qualquer proteção legal sobre suas vidas nos seus direitos diferentes contextos escola, saúde e família igualmente não podemos esquecer o recuo legal que tivemos quando o Tribunal Constitucional decretou novamente que as pessoas doadores de gametas em situações de procriação medicamente assistida deixassem de ser anônimas gradualmente este nosso coletivo inicialmente sobretudo lésbico e gay foi a formar-se cada vez mais diverso e inclusivo dando espaço a pessoas bissexuais, trans, intersexo, assexuais entre outras se assumissem e conseguissem cada vez mais reconhecimento e voz ativa atualmente o panorama ativista reivindicativo e o JPMTQIA mais reconhece a interseccionalidade das lutas apoiando e sendo apoiado por movimentos que defendem a de igualdade de gênero e diferentes modelos de relatações afetivas lutam contra a discriminação pela idade etnia e religião apoiam imigrantes pessoas repressionadas são o que procuram asilo indivíduos com diversidade funcional procurando mais justiça igualdade e justiça social por cá o enfoque será também cada vez mais no reforço dos direitos conquistados na visibilidade e na educação para a diversidade para aquilo que já existe na lei se traduz efetivamente na vida concreta das pessoas observando a conjuntura global continuamos a ter 71 países onde a homossexualidade é criminalizada e seis deles punem a homossexualidade com pena de morte por exemplo a Arábia Saudita o Irão o Iêmen o Sudão a Nigéria e a Somália além disso um homossexual pode ser condenado à morte na Maritânia nos Emirados Árabes Unidos no Catar no Paquistão e no Afeganistão continuam a existir relatos quase diários de crimes de ódio sobretudo contra pessoas trans que resultam em numeradas estruturas e mortes intensificam-se as restrições e o silenciamento de expressão de pessoas LGBT nos países do leste europeu como a Rússia e a Lituânia sendo particularmente inquietantes os relatos de perseguição e aprisionamento e mortes de pessoas na Chechénia por outro lado partidos e políticas conservadoras e de extrema direita começam a ressurgir com proponderância no Ocidente principalmente na Europa nos Estados Unidos e no Brasil se algumas destas forças políticas não trazem no seu discurso ameaças diretas às pessoas LGBTQIA+, ou aparentam ser-lhes favorável não deixam de ser herdeiras de movimentos que até há poucas décadas estavam associados à repressão violenta e a crimes de ódio contra pessoas LGBT são partidos que usam os medos da população LGBTQIA+, para lançar discursos de ódio xenófobos sobretudo contra a população islâmica radicada na Europa refugiados e exilados nos Estados Unidos da América apesar de Trump e alguns membros do seu executivo se afirmarem pró-LGBT este tem vindo a reverter várias decisões do antigo governo invisibilizando os grupos historicamente oprimidos já noutros países como o Brasil que elegeu um dos governos mais conservadores das últimas décadas Bolsonaro é explícita e flagrante a legitimação do ódio contra pessoas LGBTQIA+, e outros grupos oprimidos como mulheres pessoas negras pobres entre outros relembramos que é preciso ter condições sociais e económicas para podermos ser livres e fazer valer os direitos conquistados caso contrário estes não passam do papel e apenas funcionam para quem já era é privilegiado tal como identificamos uma onda de direitos LGBT nos anos 2000 sobretudo no contexto ocidental não devemos ignorar que a atual subida de popularidade à extrema direita tenha também um fenómeno de contágio socialmente identificável como ocorrido no século passado a regressão social acontece e já foi comprovada historicamente no passado não há direitos adquiritos os direitos são frutos das nossas lutas diárias e do nosso orgulho estamos num ponto de viragem o ativismo português tem mais do que nunca que se alicerçar no seu passado reconhecendo a dimensão e os esforços feitos para alcançar a conjuntura atual relembrando a volatilidade e precariedade das conquistas legislativas que podem facilmente ser removidas do domínio legal vale a pena recordar que o regresso de regimes opressivos traz de volta a opressão à liberdade da população e em particular das pessoas LGBT assim vemos-nos confrontados com a necessidade de continuar a afirmar as nossas identidades oferecendo visibilidade a quem ainda não a pode ter denunciar publicamente todas as formas de preconceito e faltas para com a lei continuar a relembrar e lutar pelos direitos ainda não conquistados e exigir medidas governamentais para que haja uma maior consciência pública e política e surjam novas alianças é necessário adotar uma perspectiva de alianças para criar uma rede de suporte mais forte capaz de apoiar outros movimentos que resistam à opressão que também representam muitos e muitas de nós uma rede capaz de apoiar países com direitos agora fragilizados e muitos outros nos quais ainda se luta para garantir a sobrevivência e liberdade das pessoas oprimidas é preciso lutar contra as políticas de austeridade e outras a nível económico que potenciam a opressão e fragilizam sobretudo os grupos já oprimidos e travar as ondas de contágio reacionárias da extrema-direita e conservadoras por isso estamos aqui nesta marcha porque representam o espaço de resistência ao criarmos neste espaço possibilidade de liberdade plurais e de respeito pela vida das pessoas resistindo às sucessivas opressões reivindicamos o aperfeiçoamento da legislação portuguesa no que concerne as questões LGBTQIA+, incluindo a adoção de uma lei antidiscriminação inclusiva e a incorporação da proibição da discriminação em razão da identidade e expressão de género e características sexuais no artigo 13º da Constituição portuguesa o combate acérrimo à violência física psicológica e sexual contra pessoas LGBTQIA+, por motivos da sua orientação sexual identidade e expressão de género e características sexuais o alargamento da lei nº 38 de 2018 que reconhece o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa para pessoas menores de 16 anos reconhecendo as sucessivas situações de discriminação e violências pela impossibilidade de alterar o nome e o sexo no registro civil a despatologização das infâncias trans no sentido de promover o respeito efetivo pela diversidade de expressões de género e criação de espaços seguros e de cuidado para as crianças o acesso livre e efetivo aos cuidados do Serviço Nacional de Saúde para as pessoas trans facultando-lhes informação atualizada sobre os procedimentos tratamentos e cirurgias em curso o alargamento dos direitos sexuais e reprodutivos para homens trans no reconhecimento efetivo do direito às parentalidades trans num contexto de respeito igualdade e justiça social o alargamento no acesso à gestação de substituição não exclusivo aos casos de ausência de útero de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez participação equitativa das pessoas LGBTQIA+, no mercado de trabalho que devem dispor de iguais condições de acesso formação permanência e ascensão a promoção da participação das pessoas LGBTQIA+, nas esferas sociocultural económica e política num contexto de respeito igualdade e justiça social a facilitação do procedimento de concessão de asilo a pessoas que se encontrem em risco devido à sua identidade ou expressão de género orientação sexual e características sexuais a criação e a otimização de um sistema nacional de recolha de dados oficiais e de monitorização da discriminação e dos crimes de ódio contra pessoas LGBTQIA+. garantindo a manutenção dos direitos de que usufruem nos países de proveniência exemplos documentos de identificação civil como certidões de nascimento óbito e casamento etc a efetiva implementação da estratégia nacional para a igualdade e não discriminação 2018-2030 nomeadamente das medidas relacionadas com orientação sexual identidade expressão de género e características sexuais a criação de um organismo público dedicado especificamente a erradicação da discriminação com base na orientação sexual e na identidade e expressão de género o desenvolvimento de programas e ações de formação sobre direitos humanos orientação sexual e identidade e expressão de género para profissionais dos mídias e da administração pública incluindo a saúde a educação a segurança a justiça etc uma inclusão efetiva da educação sexual nos currículos escolares no sentido de promover o respeito pela diversidade a promoção de serviços de informação prevenção cuidados e tratamento em matéria de cidadania sexual íntima e reprodutiva que respeitem a diversidade de orientações sexuais identidades e expressões de género e características sexuais a promoção de abordagens interseccionais que cruzem diferentes eixos de operação e categorias de poder potenciadoras da discriminação múltipla com o exemplo do sexo idade etnia classe orientação sexual identidade de género diversidade funcional nacionalidade etc estamos aqui porque resistimos às opressões gritemos combater a opressão ninguém larga a mão legal vamos para o futuro muito bom vamos para o futuro